Nós ainda estamos a aprender a experimentar uma ferramenta, estamos a começar a dizer, epá, já domino mais ou menos isto, e aparecem duas ou três novas. O digital nasce a uma velocidade tão grande, mas tão grande, que tu ou és mesmo muito rápido a ir atrás daquilo, ou então não consegues. Nós, se quisermos ser pioneiros, infelizmente, temos que ir buscar o conhecimento lá fora. Temos que ver quais é que são as tendências. É quando tu tens que responder a alguém maior, que é esta parte importante, é quando tu respondes a alguém maior e essa pessoa não tem literacia digital. se a pessoa não tem o UAU para falar contigo. No digital nós temos que ser muito humildes, nós não sabemos tudo, nem de nenhuma ferramenta, nem de nenhuma área. Temos que estar sempre a aprender, sempre para renovar conhecimento. A educação não está preparada para este novo ar fresco que se sente a nível digital. O poder de escolha não se resume apenas a 200 canais, mas resume se calhar a 200 milhões de canais. O meu percurso não é 100% digital, ou seja, eu nasci numa era em que começaram a aparecer os computadores em massa, ou seja, eu nasci em 91, então começam, eu com 6 anos, 7, tenho o meu primeiro computador, eu e o meu irmão, e uma coisa que começamos a perceber é que naquela altura aquilo é uma novidade, não é? Tens 7 ou 8 disquetes para instalar um jogo e pronto, aquilo começa a ser um bichinho. Mas na altura não era o vício, digamos assim, que é hoje, ou seja, não era a natividade, não era nativo. Eu não sou 100% digital nativo, posso dizer assim. E se calhar a primeira vez que eu fui mais nativo a nível digital e percebi isso, foi quando os Game Boys apareceram quase, ou seja, e esta questão do Game Boy, para mim, foi quase um paralelismo hoje em dia, ao olhar para trás, as pessoas com os telefones, e estes mais jovens nos restaurantes a jantar, com o tablet à frente para conseguir comer, eu naquele tempo ia para o médico, mas ia de Game Boy, ou seja, era aquilo que a minha mãe me dava para eu conseguir entreter-me, digamos assim. E eu vejo que aquilo foi a pontinha do iceberg, ou seja, eu comecei-me a gostar daquilo e mais tarde, muitos anos mais tarde, foi quando eu comecei a perceber que eu podia fazer a vida disto. Ou seja, trabalhar em digital, fazeres uma coisa que gostas, enquanto há pessoas que gostam de carros e não se importam de vender carros, e eu percebi que a trabalhar no digital conseguia fazer a minha vida à volta disto, apaixonando-me todos os dias e ter uma coisa boa. Além de me pagarem para trabalhar, tinha uma vertente ótima, que era igual aprendo constantemente. Uma pessoa no digital nunca está parada, ou seja, nunca deixa de aprender. Quem deixa de aprender já sabe que vai ser encostado a canto. Quem continua a aprender é desafiado todos os dias, é cansativo, uma pessoa vai cansado para a cama, já acorda cansado só de pensar como é que eu vou fazer aquilo que me propuseram. Mas a parte engraçada é mesmo esta, é como é que tu consegues, ao longo do tempo, aprender mais e tornar-te um melhor profissional. E eu li uma frase há pouco tempo que alguém dizia que era eu não faço, eu não aprendo para dizer que sei. E eu aprendo para conseguir fazer. Porque a sede de fazer é tanta, que uma pessoa quer ter mais e mais e mais conhecimento. Não há ninguém a trabalhar digital multifacetado, e isso é 100% assento na minha opinião. Não há um digital marketing a 100%. Temos é que ser mais ou menos especializados em certas áreas, não é? As marcas estão muito preocupadas no que aconteceu há 4 anos. Há 4 anos eu investia 1000€ e conseguia ter X resultados. E hoje em dia quero investir 1000€ e quero ter X resultados. Não podes. São mais marcas, o café do Zé e a mercearia do Manel, também já estão no Facebook. Eles também investem, eles também consomem. A audiência, por exemplo, portuguesa não é muito grande, somos 10 milhões mais ou menos, significa automaticamente que tu vais pagar mais e vais ter menos resultados. E as marcas não estão preparadas para isto. As marcas não conseguem acompanhar isto. E depois, outra questão do meu entender que não funciona bem é que as marcas não estão a trabalhar o digital da mesma forma como trabalharam outras áreas no passado. Percebes que o digital é, crendo de fonte das tuas receitas, as receitas começam a aumentar. Começas a perceber que o comércio eletrónico faz sentido para muitas marcas, mas as equipas não aumentam na proporção que aumentariam no offline. Porque tu pensas, bem, para o que é, como se costuma dizer, dá. Eles vão trabalhando, vão tentando fazer as coisas mais e melhor, mas a verdade é que tu para fazer as melhores coisas, porque no digital isto é uma multidão de pessoas que tu podes impactar, não é? Estas aldeias globais hoje em dia. Então tens de ter equipas muito maiores. O problema é que tu olhas para certas empresas, até admiras, depois conheces alguém lá dentro e te dizem assim, olha, isto não é tão bom como parece, não é? Isto não é tão fácil porque também é um desafio para nós todos os dias. Então cada vez conheço mais pessoas e começo a perceber nas conversas que têm que o digital é um desafio para todos em Portugal. Que todos nós estamos tão preocupados em ter novos resultados que começamos a perceber que como é que o vamos fazer? Às vezes é muito difícil chegar àquela resposta de porquê é que temos que fazer Facebook Ads, se é para interrupção, porquê é que fazemos search, se é para pessoas que já têm uma necessidade, se já têm um desejo, e depois começamos a misturar conceitos. Hoje em dia nós somos assombrados, nós somos assombrados, digamos assim, com N ferramentas novas, nós ainda estamos a aprender a experimentar uma ferramenta, estamos a começar a dizer, epá, já domino mais ou menos isto, e aparecem duas ou três novas, e que tu sabes que são importantes, e depois ficas assim, como é que eu tenho a capacidade de sozinho, ou com mais dois ou três colegas de equipa, como é que eu consigo fazer isto tudo? Então começas a perceber que o digital nasce a uma velocidade tão grande, mas tão grande, que tu ou és mesmo muito rápido a ir atrás daquilo, ou então não consegues. E hoje em dia começa-se a ouvir falar, hoje em dia há uns anitos poucos, começa-se a ouvir falar de Tag Manager, e já vês que lá fora já ouvia hã de pessoas que faziam disto o seu dia-a-dia para parametrizar os sites. E hoje em dia, vês as pessoas a falar de Google Data Studio como se fosse uma coisa nova, e há uns anos atrás isto já se fazia. Ou seja, parece que as coisas aqui, pelo menos a Portugal, elas chegam muito depois. Muito depois. E eu, enquanto profissional, uma coisa que faço, e já, e não é mentira, não é deslinhar aquilo que fazemos cá, mas eu tenho que ir buscar conhecimento lá fora. Nós, se quisermos ser pioneiros, infelizmente, temos que ir buscar conhecimento lá fora. Temos que ver quais é que são as tendências. E muitas vezes o que acaba por acontecer é que as pessoas dizem, mas como é que nós vamos investir, 600, 700, 800 euros num bilhete para um evento. Se aquele evento te vai trazer alguma coisa nova, contactos, pessoas, é super importante. Não está ao alcance de todos, é verdade. Mas há certas empresas, pelo seu grau de competitividade e de, digamos assim, expansão no mercado, têm que lá estar, para ir atrás daquelas ferramentas novas. Olha, a questão da literacia digital é mesmo, como as pessoas às vezes dizem, parece que estamos sempre para bater no ceguinho e sempre a falar mal. Mas temos que o continuar a fazer. Porque as pessoas pensam que marketing digital, o primeiro erro é dizer-se marketing digital, não é? É falar-se em marketing digital. Nós devíamos falar em marketing e depois dizíamos de ver, ok, se as pessoas têm competências para trabalhar em digital, porque eu costumo dizer, oh João, muito sinceramente, que digital é tecnicidade. E eu sou 100% a favor disto. Porque se tu no marketing não tiveres a estratégia toda por trás, a parte da relação, tu mesmo que vais para o digital, o que é que tu vais ter? Vais ter uma equipa a trabalhar paid media. Vais ter outra equipa a trabalhar social. Vais ter uma equipa a trabalhar SEO. E depois diz, eu sou um profissional de SEO, eu sou um profissional de paid media, e tu olhas e dizes, ok, tu és um profissional, tu és mesmo um técnico. Ou seja, porque não tens mais valências além destas. Então o que é que acaba por acontecer? Não temos que ser bons em tudo, mas temos que trazer as bases. As bases vêm do marketing. E depois o que acaba por acontecer é que tendo estas bases do marketing, tu começas a perceber como é que tu começas a trabalhar em certos canais. O que é que é isto de paid media? Como é que isto funciona? Ok, perceber o que é que é. O que é que é isto de SEO? Porque o que acaba por acontecer é que nós vemos ainda pessoas a falar sobre determinadas coisas, não é? Começas a falar de SEO e tu pensas, ok, esta pessoa não sabe bem o que isto é, então é tramado porque quem trabalha na área sente-se sempre desvalorizado. Ouves falar de áreas como social media no geral e a maior parte das marcas não olham para social media se calhar com as áreas mais importantes e eu sou daquele tipo de defensor que social media é as relações públicas do digital, é tu, às vezes, vês vagas de emprego de social media specialist, social media manager, o que quer que seja, e tu vais tentar perceber só para curiosidade quais é que são os valores praticados e dizer assim, creio, isto é para toda a gente uma função para os juniors. Tu dizes, mas esta pessoa que muitas vezes está à frente daquilo que a marca faz, esta pessoa que diz o que é que a marca deve ou não deve fazer. É a mesma pessoa se calhar que vai fazer o visual merchandising das lojas. Não há uma função super importante e aqui também não devia ser. Começa logo para ele, literacia digital, social media é fazer publicações e não é traçar um caminho da marca. É isto que acontece logo. Paid media é mais importante, porquê? Porque estás a investir. Se estás a investir tens de trazer resultados. Se não trouxestres resultados quer dizer que não estás a fazer as coisas bem feitas. de repente perdes um cliente ele vai para outra empresa ou para outra agência e depois vem ter contigo a dizer olha, afinal se calhar tinhas razão. Era por ali. Porque além de haver uma grande literacia digital das empresas começam a nascer os cogumelos das agências vamos chamar de entras para as agências em que tu dizes assim bem, esta pessoa acabou de sair agora de um curso de digital marketing digital o que quer que seja abriu uma agência e tu ficas a olhar assim ok, esta pessoa não tem competências para servir uma empresa. Se for preciso nem aqui a tasca do Zé nem a marceria do Manel não tem, não tem o mínimo esta pessoa precisa de ter um background sólido para ir trabalhar só que as empresas estão tão desesperadas por ter resultados no digital que vão muitas vezes ao mais barato e tu às vezes vês pessoas a vir-te a contigo a pedir orçamento e dizem-te epá, isso não pode ser porque eu tenho ali uma empresa que me faz isto por 100 ou 75 euros e tu ficas uau quem é que está a desvalorizar o mercado há alguém que nos está a tentar puxar para baixo é o que eu costumo dizer para 25, 50 euros vão ao Fiverr e encontram lá alguém que faz isso mais baratinho porque não pode ser isso assim em Portugal o que acaba mesmo por acontecer é esta citação do digital esta questão do tu abres o LinkedIn na parte do Jobs tu vais ver entrevistas tu vais ver vagas de emprego tu olhas para aquilo impedem-te um canivete suíço é quase um entre aspas um trolha que sabe fazer tudo tanto vai chapar a massa como vai daqui a bocado fazer outras coisas ou seja o que acaba por acontecer é que as empresas muitas vezes não têm uma pessoa digamos assim que tem uma visão de marketing ou seja quase dizer onde estamos para onde é que queremos ir como é que fazemos para lá chegar o que é que é preciso fazer então o que acaba por acontecer muitas vezes é que são feitos projetos inseparados ou seja em vez de haver uma estratégia macro o que é que a empresa faz pega nesta estratégia macro e antes de ter o bolo todo começa quase a partir as fatias esta fatia é social esta fatia é paid media isto é ativação de marca e tu às vezes perguntas-te assim para ti mas as pessoas às vezes nem sequer estão alinhadas não faz sentido às vezes os colegas de equipa nas empresas nem sabem o que é que o outro faz ai não essa não é a minha área a minha área é esta eu vou estar responsável por isto e depois tu pensas muitas vezes assim o pior de tudo às vezes nem é estas áreas estarem partidas é quando tu tens que responder a alguém maior que é esta parte importante é quando tu respondes a alguém maior e essa pessoa não tem literacia digital essa pessoa não tem no UAU para falar contigo é verdade que não tem que saber tudo não temos todos que saber tudo mas tem que haver um mínimo conhecimento para que tu possas chegar à beira desta pessoa e possas dizer isto é o caminho correto porque muitas vezes o que acontece as pessoas chamam a tua beira e dizem não 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 me parece bem mas isto não é de parecenças não é de achar o achómetro já ficou há muitos anos o digital é isto funciona isto não funciona podemos testar outra vez para ver se foi uma ocasião ou validar a nossa confirmação que já tínhamos ou então vamos fazer o caminho do teste A-B que é o que nós devemos fazer agora as pessoas confundem muito um teste A-B com uma coisa muito estúpida que é ok não funciona uma vez isto nunca mais funciona na vida e as pessoas acham que o teste A-B é isto enquanto que acham também que o teste A-B é ter um botãozinho verde e um botãozinho vermelho o teste A-B para muitas pessoas é isto fica definido nestes parâmetros e tu vês logo aqui que não há coesão não há coerência as marcas não sabem para onde se virar muitas vezes é um dia de cada vez como eu costumo dizer isto é quase carpe diemo no digital então trabalhamos um dia de cada vez e vemos como é que as coisas correm projeto a projeto no final do ano chegamos ao final e vemos pronto as coisas no resultado e o que acaba muitas vezes por acontecer e principalmente isto me acontece muito é quando as marcas chegam à minha beira e dizem Tiago nós estamos quase desesperados ou estamos desiludidos porque acreditamos que o meu projeto não funciona a nível digital e tu vais ver já me aconteceu junto e tu vais ver e aquela marca trabalhou com duas agências e nenhuma delas não tinha instalado uma coisa tão simples como o Analytics se calhar e tu pensas assim alguma coisa se passa ou é do lado das marcas ou é do lado dos processadores de serviço dos profissionais às vezes é do lado dos dois há muito cogumelo aí que está envenenado e há muita marca difícil de trabalhar o que nós temos que saber fazer enquanto profissionais é as marcas com quem queremos trabalhar as marcas que estão dispostas a seguir os nossos conselhos e também temos que perceber quem é que no mercado sermos sinceros com nós próprios aqui dentro da comunidade de marketing e perceber quem é que sabe ou quem é que não sabe quem é que está disposto a trabalhar e quem é que está disposto a aprender porque é aquela questão dos gurus um guru é uma pessoa que tem digamos assim é muito aceitada pela comunidade mas a partir do momento que tu te entusulas um guru de alguma coisa tu deixas de ser não é? eu gosto muito de brincar com esta questão dos gurus que eu acho que nunca conheci nenhum ou se conhecia aquilo que partilhava contigo conheci no estrangeiro fora de Portugal pessoas que enquanto nós estamos a fazerem o ABC já deram 3 ou 4 vezes a volta ao alfabeto e já estão lá a aprender coisas em cima de outras coisas e é isto que nós temos é falta de humildade muitas vezes a nível digital e é uma premissa super importante no digital nós temos que ser muito humildes nós não sabemos tudo nem de nenhuma ferramenta nem de nenhuma área temos que estar sempre para aprender sempre para renovar conhecimento se eu dissesse a quantidade de vezes que eu às vezes em vez de um povo ou de ler um livro ou de ver um programa de televisão vou ver aulas para aprender vou ver vídeos para aprender porque a educação vai mudar com o digital não é? a educação do Youtube o Youtube para mim é uma escola ensina-me tanto que eu às vezes digo quando me pergunto onde é que aprendeste isso tudo? foi em algum curso? não, eu não tenho nenhum curso digital não tenho nenhum curso de marketing o Youtube é uma escola basta saber colher direitinho aquilo que queremos a educação não está preparada para esta nova este novo ar fresco que se sente a nível digital tu vês que em startups que vão surgindo em Portugal quase todas elas ligadas ao digital quase todas elas ligadas a áreas como educação saúde meio ambiente isto é quase uma lufada de ar fresco para os mais jovens ou deveria ser ou isto devia ser transportado para a educação não digo do básico mas do secundário para lhes mostrar que há muitas coisas diferentes a ser feitas e quando é que nós percebemos que o ensino está completamente diferente ou que não muda ainda me recordo quando eu ingressei na licenciatura no décimo segundo ano eu não sabia para que é que havia de ir porque eu senti que não houve um acompanhamento ou seja ninguém sabia na minha escola provavelmente o que era o marketing não se sabia o que era fisioterapia se fosse preciso não se sabia o que era uma coisa tão simples como sei lá ciências da computação ou seja ainda de cursos que tu quando vais procurar enquanto estudei tu ficas naquela ok o que é isto isto é tudo igual então tu percebes logo que há ali alguma coisa mal ou quer dizer naquele fim de um início de outro já há ali algo que não liga é quase a API não é não conecta então o que tu percebes é que há muita coisa mal para trás e quer dizer que é mal agora não era mal há uns anos há uns anos podia fazer sentido continua a ser defensor que nós devemos ter a formação cívica nós devemos ter estudo do meio nós devemos ter em de outras cadeiras vamos chamar disciplinas unidades curriculares o que eu acho que falta muito é adaptar isso ao dia a dia repara temos N de pessoas a trabalhar como freelancer hoje em dia isso é possível chegar àquela parte dos recibos verdes não é e como é que nós preenchemos aquilo lá vamos nós para o nosso amigo YouTube lá vamos nós para a internet lá vai aparecer um publisher que está mais preparado para isso do que a própria escola que nunca nos ensinou como é que se preenche um IRS nós não sabemos ou seja há coisas que tu sabes que toda a gente vai precisar ao longo da vida mas parece que ninguém te ensina e há outras coisas que só deveriam ser obrigatórias se tu quiseres seguir alguma vertente em especial mas quando falamos em publicidade desculpa quando falamos em internet quando falamos em digital o que nós queremos acima de tudo é fazer o que? nós queremos dizer certos certo tipo de conceitos que toda a gente só vai deparar no futuro ok o que é que é isto do RGPD? isto foi algo que bombou não é? que teve na boca do mundo e para alguns eles não continuam a saber o que é mas não faz sentido estas novas gerações que vão começar a vir para aqui para a frente a entrar no mundo empresarial que isto para eles seja uma coisa nativa porque repara faz parte do nosso dia a dia faz parte da nossa vida isto devia ser algo que nós devíamos transpor para os nossos mais novos e eles deviam saber isto na ponta da língua são conceitos que têm que vir a crescer ao longo do tempo mas que nem toda a gente sabe e que deveria ser algo que as pessoas deveriam todas saber não é? falo assim tanta coisa hoje em dia que não faz sentido para os mais jovens porque eles já não estão naquele mindset eles saem do ensino secundário eles saem do ensino básico e eles já não sabem preencher aquilo João eu sou-te muito sincero e eu acho que faz todo o sentido enquanto pessoas aprendemos uma tabuada quando somos mais novos mas a tabuada não surgiu na altura em que não haviam calculadoras estás a entender? acho que nós não estamos a pensar bem se as coisas valem a pena ensinar ou se às vezes não valem a pena sempre foi feito assim entra alguém novo e não pergunta porquê porque vamos crucificar aquele que pergunta porquê não me venham dar trabalho deixa estar isto como está que isto está muito tiradinho e é isso que falta às vezes e até nas empresas a nível digital às vezes faz falta vir alguém de fora entrar e perguntar porquê que fazem assim? e de repente alguém vai dizer porque aquele antes de mim já fazia assim mas tu concordas? se calhar podemos fazer de outra maneira mas como é que se faz? não sei e vamos aprender ah não se não sei então não vou fazer ou seja as pessoas não querem ser autodidatas numa era digital isto e um e eu acho isto sinceramente não há muitas pessoas autodidatas conheço algumas que quando não sabem uma coisa não param até descobri-la e eu adoro aprender com essas pessoas tem outras que pronto se não dá para fazer assim se não dá para automatizar pronto vai manual não vou ver se dá eu não sei se eu não sei não quero saber se dá há um monopólio na internet não é? nós sabemos que o Google que é dono de N plataformas de N ferramentas faz tudo à volta das suas ferramentas depois temos as redes sociais não é? a primeira coisa que as pessoas normalmente consultam é o que é mais consultado ou é o e-mail ou é as redes sociais então pronto temos o Outlook temos o Gmail ainda temos escolha quando vamos falar de um browser de um motor de pesquisa quase todos utilizamos o Google então já sabemos automaticamente que eles têm ali um monopólio nós agora podemos entrar numa coisa muito mais engraçada que é quando nós começamos a falar de Google Analytics e de parametrização e de análise de dados o que acontece muitas vezes é que nós vemos olhamos para os dados e não nos interpretamos às vezes muito corretamente temos que questionar porque é que acontece assim eu dou-te um exemplo João eu quando vou pesquisar às vezes um site de uma marca nós utilizadores já somos tão preguiçosos tão peixinhos que nós já nem metemos o www.qualquercoisa.pt é o nome da marca no browser e aquele rinho que é minha nos põe o motor de pesquisa e nós entramos como a partir do motor de pesquisa não é tráfego direto é tráfego orgânico não é? ou seja nós automaticamente já estamos a ser desviados quase para que nós marcas entendemos ok o Google é muito importante isto do orgânico nós temos que nos focar mas a verdade é que são eles que às vezes têm isto tudo trabalhado agora eu penso enquanto marca e digo assim nós também podemos fazer isto enquanto marca podemos ter todas estas estratégias de conversão nós ouvimos falar do funil de vendas eu quando vou dar formação ou aulas ninguém gosta de falar do funil de vendas ou de ouvir porque diz é sempre a mesma coisa quando começas a passar conceitos teóricos para a prática vejo que quase ninguém se inteira daquilo quase ninguém sabe como é que aquilo na prática funciona corretamente na teoria toda a gente sabe não, não, é muito simples e nós todos já ouvimos falar disto como é que tu metes aquilo a funcionar na teoria? nas redes sociais é a mesma coisa tu estás tão monopolizado ao Facebook e depois o Facebook começa e depois tu ouves assim o Facebook já não é para ninguém é só para velhos o Facebook já morreu tu até até podes sair logo da sala não é? te dizes pá, dá para sair agora ah, o Instagram é que é bom não é? e tu depois dizes assim pá, nunca trabalhei com nenhuma marca e refaturasse mais no Instagram do que no Facebook mas tu dizes que morreu pronto quem sou eu para duvidar de ti e acaba por acontecer um bocadinho isso ou seja as pessoas acham, acham, acham e depois tens redes que começam a emergir como o emergir como quem diz como o WhatsApp não é? em que é muito personalizável e que às vezes a James anda a fazer uma coisa engraçada há uns anos para cá depois às vezes a Super Bowl com a utilizar a junta de Natal o jantar de Natal com amigos ou utilizar o Messenger do Facebook e tu percebes que isto tudo vai ao encontro de uma coisa que é a personalização isto é tudo para massas Facebook é para massas Instagram é para massas LinkedIn com o tempo vai ser para massas com esta questão que se dá na vertente profissional e de sermos tão sobrecarregados com o percurso profissional e depois tu começas a perceber que as pessoas já estão fartas de tudo para todos as pessoas querem ouvir o e tu o que é que achas? não é o e vocês é o e tu o que é que achas? e tu começas a perceber ok isto faz sentido mas voltamos aquilo atrás que eu falava contigo que é dar trabalho trabalhar a automação para segmentos para nichos de pessoas para quem quis aquilo mas não quis aquilo para quem foi ali mas não foi ali então tu começas a perceber que dá trabalho e às vezes chegas ao ponto de pronto faz-se da forma mais simples mas muitas vezes também porque as marcas não estão dispostas quem diz marcas diz as empresas a dar o devido valor a bons profissionais a trabalhar digital aqueles profissionais que deviam liderar equipas e que são mesmo muito bons têm uma visão muito estratégica são esses que têm que fazer esse fluxo todo e são depois esses que têm que então ter funções mais técnicas para os ajudar é eu sei fazer isto eu tenho esta estratégia mas agora eu preciso de alguém a ajudar-me a implementar isto eu sei o que é que quero parametrizar no meu site eu sei o que é que quero medir mas tem que ser eu a implementar isso não posso ter alguém do meu lado que me implementa isso e a mesma coisa por exemplo para analisar dados eu posso saber o que analiso mas eu não sou tão bom a analisar não tenho um olho tão bom eu preciso de alguém a fazer-me isso então nós vamos abrimos o linkedin digital marketing digital marketing digital marketing specialist etc, etc, etc e tu começas a perceber que é tudo no geral falta as pessoas específicas tu vês que no mercado já existem há bastante tempo alguns e eles sempre continuaram a batalhar mas nós não podemos dizer que trabalhamos no marketing digital eu também às vezes comento esse erro e não tenho problema de atilhar pedras contra mim mesmo mas não trabalhamos temos que trabalhar áreas em específico temos que dizer eu sou bom nesta área e nas outras percebo o suficiente para saber o que é certo e o que é errado mas quero tirar alguém ao meu lado que me ajude a minha e a minha empresa a tirar melhor partido disto e eu não posso esperar ter um camivete suíço que enquanto faz aquilo ainda fica na recepção e serve dois ou três cafés se vier algum cliente para também fazer isto querem que o primeiro-ministro seja ministro de tudo e mais alguma coisa pronto vamos fazer olha primeira vez que eu te dei este exemplo o digital marketeer se chamamos assim vai ser o primeiro-ministro se todos os outros não existirem ele tem que saber fazer tudo não pode ser assim ninguém sabe fazer tudo não tens um médico especialista de determinadas coisas de determinadas áreas então no digital é a mesma coisa são tecnicidades nós não temos capacidade ou nenhum ser humano tem a capacidade de saber tudo de tudo ou ser bom em tudo é verdade que algumas empresas não têm a capacidade para ter vários mas à medida que as coisas vão dando resultado nós temos que perceber que se eu tivesse melhores pessoas poderia ter melhores resultados como eu tenho um vendedor e se começo a vender mais e começo a ter mais clientes vou ter dois e depois três no marketing digital as coisas têm que seguir o mesmo rumo o mesmo caminho numa empresa não faz sentido pelo menos no meu ver tu começas a trabalhar o digital e metes uma pessoa júnior para estar sozinha a trabalhar digital já estás quase a dizer que se só pudesses ter um vendedor ias contratar um que acabou de sair do ensino superior vou buscar aquele que ele não sabe nada e vou-me dele sozinho a aprender com ele não se vai desafiar não vai olhar e vai dizer o que é que eu estou a fazer bem o que é que eu estou a fazer errado não vai sentir pressão não vai ter um mentor e o que às vezes falta é muito isso é o mentor aquela pessoa que nos ajuda e no digital é isto que eu sinto que as empresas também não têm muito é alguém bom à frente daquela posição e que possa ir passando o testemunho a outros colegas e que depois isto a fornada se vá sendo alimentada porque é aquilo que nós falamos tu vês muitas pessoas no online por aí fora a dizer eu reconheço o valor àquela pessoa porquê? porque ele diz-me é de coisas bonitas mas tu vais tentar exprimir aquilo não sai nada de lá aquela laranja já está mesmo muito seca aquilo é o que se fosse abrir escreves aquele título no Google vai sair a mesma coisa de lá no primeiro artigo igualzinho só que transformaram em outro tipo de formato não faz o mínimo de sentido e acaba por ser um bocadinho isto o digital ou seja tu começas a ficar triste por um lado quando começa a ser desvalorizado e quando começas a dizer as marcas começam a dizer mas nós precisamos que faças isto tudo e por um preço cada vez mais reduzido e depois também começas a perceber que as marcas estão à espera de resultados rápidos instantâneos e pensam disto como um sprint e não como uma maratona e tu dizes estou tramado começas a lidar com o stress a lidar com a fadiga e pensas não vou conseguir e automaticamente cometes o principal erro não rejeitas porque pensas naquele resultado a curto prazo e vais trabalhar com aquela marca e já sabes que é a tua sentença já te estás a matar porque não vai correr bem ela nunca te vai recomendar a ninguém e depois o que vai acabar por acontecer é que os teus clientes daquele núcleo já desapareceram já não és recomendado ali então saber dizer não é das principais coisas que uma pessoa deve fazer e a outra é abrir os olhos e perceber que isto do digital é ou aprendes sozinho muitas vezes se não tiveres ninguém ou esquece vão-te passar à frente muito rápido é muito interessante olhar para o fenómeno da rádio principalmente tens ali duas duas rádios mais ou menos que tu olhas para ela e dizes adequaram-se muito bem a esta novela e tu dizes ok, eles perceberam qual é que é o caminho e eu sou muito fã da rádio comercial ou da rádio da RFM porque eu olhei e eles sabem qual é que é o caminho eles sabem o que as pessoas querem e oferecem isso excelente e acho que o que está a falhar por exemplo em alguns tipos de meios de comunicação como é por exemplo o caso da parte impressa não é? dos jornais o papel é muito é muito é como é que nós conseguimos levar o mesmo conteúdo ao utilizador sabendo que o utilizador hoje em dia quer ver este conteúdo online mas há um grande problema aqui no meio o utilizador não está disposto a pagar porque o utilizador acha que vai encontrar o conteúdo online de forma gratuita e ele já vê aquilo quase como uma afronta alguém me pedir para pagar para eu saber das novidades não, não porque vai haver um meio de comunicação que não se importa de me oferecer isto porque o utilizador João o meu ponto de vista é que o utilizador hoje em dia faz uma pesquisa e está à espera do que no primeiro resultado ou acha ele que no primeiro resultado é tudo verdade e eles vão pelo primeiro resultado e por isso é que muitas vezes vês esta questão das fake news não é? que se tentou combater durante muito tempo e tu tens um grande um grande exemplo em Portugal que é o bombeiros24.pt que é um grande exemplo disso e tu começas a olhar para aquilo e começas a perceber que as pessoas acreditam em tudo o que vem eu vejo os colegas meus a partilhar notícias de 25 de outubro de 2015 como se fosse uma novidade de hoje porque não sei como é que enganjaram aquilo mas partilham aquilo e tu começas a perceber que o utilizador é pouco informado é cada vez parece que é cada vez menos instruído e que tem cada vez menos capacidade para filtrar o que é que é bom e o que é que é mau e tu começas a perceber que os meios de comunicação também não sabem ou não pensaram principalmente nesta parte de impresso não pensaram como é que eles podem capitalizar aquilo ou seja como é que faz sentido daquilo continuar eu vi há pouco tempo uma agência que uma das formas de disponibilizar o conteúdo ao utilizador em vez de ser uma subscrição paga era o utilizador ver um vídeo ele vê um vídeo e a partir do momento que vê aquele vídeo como acontece noutro tipo de formatos já disponibiliza o conteúdo e já pode ler a notícia para mim faz muito mais sentido trabalhar nestes módulos do que o utilizador ter que pagar um FII de 10 euros imagina por mês ou de 20 euros por ano para ter acesso ilimitado aos conteúdos porque o utilizador se calhar se nós pensamos bem João aqui este meio de comunicação ainda está a ganhar mais por vídeo visualizado do que se calhar por este modelo de subscrição qual é que é o grande problema isto foi tão rápido e foi assim tão tão intenso que ninguém estava a preparar não havia ninguém nos meios de comunicação na minha opinião que estivesse preparado para isto e que soubesse que o digital não ia pedir para entrar ia entrar derrompante e que o utilizador ia mudar muito rápido e que tu hoje em dia se te encostas a uma banca de jornal de jornais tu vais ver que o público mais jovem a comprar é muito pouco muito muito pouco e é assustador e eu não sou exemplo para ninguém mas não quer dizer que eles estão errados ou certos mas é no sentido que tu percebes que alguma coisa tem que mudar sou fã de livros ok sou fã de livros isso sou claro em papel mas quando penso em jornais penso para mim valerá a pena para nós pessoa individual fazê-lo para um café poderá continuar a fazer sentido mas para nós faz sentido comprá-lo se podermos ter tudo no nosso tablet se podermos ter tudo no nosso telemóvel que cada vez são maiores e mais largos e tu começas a pensar não me parece que é um bocadinho de dinheiro mal investido para o utilizador ou é isso que ele pensa tu começas a pensar que tens que perceber o que é que o teu utilizador pensa sobre isto não é eu Tiago ou o teu João é os utilizadores em Portugal que são eles a audiência estudos de mercado é aqui que nós temos que investir um grande grande estudo nós meios de comunicação e perceber se isto faz sentido daqui a 10 anos e se daqui a 10 anos mas calhar já é demasiado tarde se faz sentido daqui a 5 anos porque ou te preparas para isto ou então não dá e os meios de comunicação quem diz o caso da televisão é a mesma coisa tu vês que o YouTube já tem 10% de visualizações no caso das Smart TVs 10% já é muita coisa então tu começas a perceber que quando as Smart TVs começarem a sair a um preço assim muito baratinho e toda a gente começar a mudar a televisão toda a gente vai ter acesso ao YouTube porque toda a gente tem internet em casa e tu vais começar a perceber que o poder de escolha não se resume apenas a 200 canais mas resume se calhar a 200 milhões de canais e aí é que tu vais perceber que o utilizador vai fugir das nossas mãos e aí é que nós vamos perdê-lo que eu já te digo é muito raro eu ver televisão vejo meia dúzia de canais de televisão meia dúzia de séries meia dúzia de outros entretenimentos porque depois vou para o YouTube eu lá vejo o que quero quando quero mesmo que seja daqueles meios de comunicação eles têm que capitalizar aquilo lá eles têm que perceber como é que capitalizam aquilo para que depois possam então perceber que eles não perdem o utilizador apenas o transferem de canal o que é assustador há uns anos por aqui eu tenho pensado nisto há um site muito giro que tens que ver que é thispersondoesnotexist.com não sei se já tinhas visto vais-te assustar e vais-te surpreender porque aquilo é criado a partir de dados espalhados pela internet e criando imagens reais de pessoas que não existem então aí sim é assustador quando tu percebes isto o mais assustador é a falta de literacia digital das pessoas neste sentido e eu foco muito sempre nisto porque tu tens validação no telefone eu pego no telefone e valido por impressão digital agora é por reconhecimento facial é por voz com a Alexa e por aí fora como é que nós queremos ter privacidade ou não ou achamos que temos de ter privacidade se nós damos tudo sobre nós nós expomos as nossas fotografias dos nossos filhos nós metemos tudo e mais alguma coisa eles têm todos os dados sobre nós estas ferramentas hoje em dia já podem quase passar por nós se nós pensarmos um bocadinho 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 Obrigado.